Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? E aí, a galera que é mais jovem, a galera que é mais geração Z, né, que acha que tudo é cringe, acho que vai identificar uma questão que é em relação a memes. Vamos começar esse vídeo com meme. Apesar do jogo do Atlético ontem não ter sido nada engraçado, vamos começar esse vídeo com meme, que é aquele famoso meme. Deve ser horrível me odiar e não poder me chamar de feio, ou de feio, enfim. E o Atlético era mais ou menos assim, deve ser horrível me odiar e falar que eu nunca joguei mal. Porque desde que começou o Campeonato Brasileiro, o Atlético vem mantendo um nível de atuação bem interessante, até mesmo nos jogos que a vitória não vem. Antes tinha sido contra Bahia e Chapecoense, a postura do Atlético era boa, sempre atacando, sempre buscando gol, em muitos momentos se comportando bem, com menos um jogador. E esse resultado amarguinho contra o Santos acabou chegando o jogo que realmente o Atlético jogou mal. Acho que a gente pode fazer uma avaliação em vários aspectos do jogo, desde a escalação, quando se muda o esquema, quando se poupa ser os dois principais jogadores. Mas eu vou ser bem sincero, eu não me sinto confortável para criticar uma manutenção de jogadores no banco de reserva, porque eu não sou fisiologista. Eu não acho que ninguém que não seja os fisiologistas, os médicos do CAP, podem falar se foi justo ou se não foi justo. O que eu posso falar é, fizeram falta. Entende? Entende a diferença de análise, a diferença de avaliação? E a partir do momento que eu entendo que esses dois nomes fazem falta, o Atlético começa o jogo razoavelmente bem. Se a gente for parar para pensar, o melhor momento do Atlético não foi no momento que faz o gol. Apesar de crescer na reta final do primeiro tempo, tendo a chance ali que o Vitinho acaba desperdiçando, só uma que o Vitinho acaba desperdiçando, mas foi no primeiro momento que cria duas situações ali com o Babi. Se o Atlético faz o gol naquele começo, é uma partida muito confortável para o contexto que foi armado a partir do esquema de três agueiros, né? Se o Atlético consegue criar uma situação ali, o jogo fica na nossa mão. Só que não fez. Aí você muda todo o contexto da partida. Porque o Santos naturalmente cresce, depois do nosso momento de ímpeto. E a partir do crescimento do Santos, o que acontece? O Santos agride, agride, agride. O Piranho faz um primeiro tempo foda. Beira a perfeição. O Gabriel Pirani domina o meio campo. Nossos volantes, eles não conseguem manter pegada. Difícil assim. Porque a gente já sabe como o Christian não tem mais essa característica de pegada, de morder mesmo. Que em alguns momentos é necessário para um jogador que protege a área. Para um volante. Mas quando o Richard não está nos seus melhores dias, e não estava, fica muito complicado. E a gente viu que o Richard não estava nos seus melhores dias, no pior momento possível. Que foi no gol. O Marinho faz o que quer com o Richard. E eu acho que o Santos dá um mole ali. Não vou falar que foi falha, mas também não vou falar que não aconteceu nada. O Santos poderia ter segurado aquela bola, ou realmente jogado a bola para escanteio. O Santos abriu o placar. Confunde, né? Falar de Santos goleiro, Santos time. E a partir do momento que o Santos abre o placar, e o Atlético já vinha sendo agredido, a gente não via organização. Porque os argumentos que eu usava aqui era, puta velho, me conforta muito saber que o Atlético toma o gol, saber que o Atlético realmente, em alguns momentos, vai oscilar, mas vai manter a organização, o time vai se manter bem mentalmente? Não. O time não conseguiu se manter organizado, o time não conseguiu se manter bem mentalmente. Me lembrou um pouco o jogo contra o Melgar, que a gente perde lá no Peru. Um jogo que era início de trabalho, se imaginou, puta, não vamos passar por isso novamente. Mas passamos. Agora entender o que deu errado no primeiro tempo foi a entrada de um canezinho que, que eu gosto do jogador, acabou fazendo gol, mas não dá para defender um jogador que tem 33% de acertos de passe a partir de um momento que toca 9 vezes na bola. Sou o Lúcio cantando. Cara, 9 vezes na bola para o meio campo é muito pouco. Mesmo se você tem uma estratégia defensiva. Não adianta você fazer uma partida belíssima ser a bola e com a bola, 9 toques na bola, e acertar 3 passos. É desesperador, assim. Desesperador. Então, a partir daí, dá para questionar, puta, será que o Jadson não estava na melhor forma? Será que o Cittadini não poderia jogar um pouquinho mais à frente? Você bota uma dupla de ataque ali, de Vitinho e Babi, Cittadini, Christian e Richard como volante. Mas é muito fácil falar agora. No momento, a teoria fazia sentido. A gente não sabia que o Canez ia performar tão mal. Mas agora, pensando em elenco, batendo sempre na tecla, da qualidade do elenco do Atlético, poderia ter um Jadson, poderia ter um Cittadini, poderia ter um Carlos Eduardo, partindo do pressuposto que a gente ia poupar o Nicão e o Terange. Então, mostra como a gente realmente tem duas opções. Então, a gente já falou de uma partida ruim dos nossos volantes. A gente já falou de uma partida ruim do nosso meia, né? Pela direita. Acho que a gente pode falar mal também do nosso zagueiro. Puta, velho. Eu tenho uma relação particular ali com o Zé, que eu torço muito para o sucesso dele, porque a galera não perde a oportunidade de pegar no pé dele. Galera, não vai perder a oportunidade de pegar no pé do Zé Ivaldo. A galera, se for para criticar o Zé Ivaldo, vai criticar o Zé Ivaldo, sim. Sabe? Então, quando ele erra, é muito doído, porque eu sei que vai cair o mundo nas costas dele. Quando ele acerta, muita pouca gente elogia, mas quando ele erra, vai cair o mundo nas costas dele. E o Zé, ele foi extremamente influente na partida pelo seguinte fato. Pelo seguinte fato. ele estragou o momento de empolgação que a gente poderia ter depois do gol. O Atlético faz o gol no último momento do jogo, do primeiro tempo. E era natural que voltasse mais empolgado. Estava tentando ficar com a bola, estava tentando girar o jogo. E o Zé, num erro imperdoável, irmão. Imperdoável. Desculpa, Zé, mas não dá para meter aquela bola para dentro do jeito que você meteu. Não dá mesmo. Acaba que o Santos entra em vantagem novamente no jogo. E é uma sensação muito ruim para o torcedor, uma sensação muito ruim para quem está vendo o jogo. Depois que o Santos fez a vantagem, acabou o jogo. O Atlético, em nenhum momento, mostrou que poderia empatar o jogo ou virar o jogo. Era girar a bola daqui, girar a bola dali, girar a bola de cá. E o Santos também confortável com a vantagem. O Santos se colocando ali novamente numa zona de classificação para a Libertadores. O jogo foi ruim, foi péssimo. O Atlético jogou mal, muita coisa. Teve alguma coisa para salvar? Acho que a gente pode falar de um Vitinho continuando a construir algumas situações, como deu assistência para o gol. Mas foi o Vitinho que perdeu dois lances na cara. O Babi que perdeu duas situações ali no começo do jogo também. E é aquilo, cara. Assim como o futebol, mas como tudo na vida. Você que é comerciante, você que é empresário, você que é advogado, você que é dentista, você que é engenheiro. Tem dias que são ruins mesmo. Tem dias que não tem muito o que falar. Queria ter uma explicação melhor. Entraria com o time que entrou em campo? Não, mas não posso questionar porque não tem uma questão física. Até a gente viu a entrada de Nicão e Terence fez pouquíssimo efeito. Agora, o que me anima para o jogo contra o Bragantino? O que me anima para o jogo contra o Bragantino? O que me dá uma expectativa legal para o jogo contra o Bragantino? Eu acho que o Atlético dificilmente vai fazer uma partida desse nível novamente. Dificilmente o Atlético vai se manter desorganizado. Dificilmente o Atlético vai se manter com uma postura que não agrada. Então, partindo desse pressuposto, eu animo, assim, porque o jogo vai ser num contexto legal, o jogo vai ser num contexto divertido de times que estão ali na parte de cima da tabela e aquilo, no momento, está a 3 ou a 5 pontos do Bragantino, faz parte. O Bragantino vai tropeçar também. Tenho certeza, garanto a vocês, o Bragantino vai tropeçar. Então, é se manter ali, se manter competitivo e confronto direto para a parte de cima da tabela. Eu ainda focaria no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Campeonato Brasileiro pode ser um caminho legal para o Atlético voltar a fazer uma boa campanha realmente de G4. Se eu não me engano, o Atlético não frequenta o G4 desde 2013, está na hora de voltar e principalmente está na hora de voltar para a Libertadores. E, meu povo, vou falar um pouquinho aqui dos patrocinadores. A gente já fez um resumo sobre o jogo, contando como o Atlético jogou mal, por que o Atlético não venceu o jogo, erros individuais, volante não fazendo um bom jogo. Acho que a gente precisa falar dos laterais também, antes de falar dos patrocinadores. Marcinho está sendo muito exigido. Estão forçando muito o Marcinho ali no lado direito. Daqui a pouco vai estourar nele. Mas, enfim, evolução pisos, aqui embaixo. Melhor empresa de pisos de todo o Paraná. Uma empresa extremamente confiável, uma empresa que vem sendo referência no assunto pisos. Empresa lá de Ponta Grossa, mas atende Curitiba. Então, entre aqui no site, vocês vão ver a capacidade que eles têm de oferecer um belíssimo trabalho. Então, é um leque de opções muito vasto. Entrando nas redes sociais e sigam as redes sociais deles também. Vocês vão ver a qualidade dos serviços. E o nosso grande Wagner Luiz também é um empresário do ramo imobiliário, um consultor imobiliário. Então, se você tiver alguma dúvida nesse setor, o Wagner é o cara a te ajudar. Se você quiser comprar, se você quiser vender, se você quiser uma avaliação, se você quiser... Enfim, se você quiser algo no ramo imobiliário, fala com o Wagner que eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Mais de 12 anos de experiência no mercado imobiliário aqui em Curitiba, um profissional mega capacitado e muito atleticano também. Então, vamos ajudar os nossos irmãos de camisa, mas também profissionais da melhor qualidade. E se você quiser anunciar a sua empresa aqui no canal 3 pontos, fica o convite. Tamo junto. Valeu, meu povo! É nóis!